e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 10 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal nós está aqui no mapa galera o que que a gente tem que fazer é um seguinte galera você tem que ficar aqui no mapa parado beleza cada um segundo que você fica parado você ganha um ponto beleza então galera tá vendo aqui eu tô com 100.000 já pontos eu ganhei esse bônus aqui galera deixei parada aqui eu ganhei 5.000 de bônus beleza ó vou explicar para vocês aqui como que faz para estar ganhando ponto beleza esse aqui galera se você ficar 30 minutos sem se mexer no mapa você ganha um bônus de 20.000 e 30 minutos aqui também você ganha um bônus de 5 então você consegue ganhar 25.000 beleza esse aqui parece que não reseta galera porque o pessoal tava andando aqui e não resetava só tava resetando esse esse aqui a não ser que tava bugado na hora que eu entrei tava 8 minutos esse aqui tava 30 aí eu ganhei 5.000 aqui ó eu tava com cento e poucos mil lá e ganhei 5.000 eu fiquei para 111.000 beleza então galera que é o seguinte a cada 30 minutos se ninguém se mexer você ganha um bônus de 20.000 esse aqui não reseta ou é temporizador ah esse aqui é pessoal galera esse é pessoal lá temporizador pessoal esse é para mim se eu não se mexer eu ganho então isso vale a pena galera esse aqui agora colher aqui ó esse aqui é de é para todo mundo e esse aqui é pessoal é da gente se nós não andar não dá um bônus 5.000 a agora eu entendi galera agora eu entendi agora que eu prestei atenção aqui beleza então galera como que ganha ponto ficando parado aqui a gente ganha ponto beleza a cada um segundo a gente ganha um ponto e aqui também nessas bolinhas quando aparece aqui o número que tá ali dentro é o tanto de ponto que a gente vai ganhar beleza aqui também galera na roleta tem aqui os reloginho aqui você ganha 50 50.000 e 2.500 pontos beleza vou rodar aqui para ver o que que eu ganho posso ganhar até um item também é difícil ganha aí ó tem um item aqui e tem um item aqui ó o item está aqui também ó o item novo ó você pode ganhar na roleta também vou rodar de novo quem sabe eu não ganhe não ganhei não sou tão sortudo assim não beleza então galera é assim que você ganha o item com pontos vamos ver quantos pontos que é aqui o item o item novo que chegou é esse daqui galera para pegar ele galera 75 mil pontos quando você clicar aqui em resgatar o item galera que que vai acontecer vou resgatar porque eu tenho 100 mil beleza nunca peguei o item nesse mapa então é hoje já garantiu meu item resgatou o item galera os pontos são cobrados a sua conta viu lá cobrou os pontos lá tava com 111 mil beleza beleza primeira vez que eu ganhei aqui beleza valeu a pena o vídeo então beleza então é só fazer isso aí galera só ficar aqui parado de boca você vai ganhar os seus pontinhos aí juntou os pontinhos e resgata o seu item beleza esse aqui tem muitas cópias galera tem 10 mil cópias dá para pegar de boa tem bastante item aqui depois vocês dá uma olhada e ver qual que interessa para vocês qual que vale a pena pegar beleza mas esse que chegou agora é fácil 75 mil pontos e agora tem esse bônus aqui o que é pessoal se você não se mexer você consegue pegar esse bônus aqui de boa esse aqui já é você depende do pessoal do servidor esse aqui não esse aqui ela viu mexeram lá beleza esse aqui ó tá de boa ela tá vendo esse aqui resetou certo então é isso agora eu vou tá deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse belezinha e gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau